Hoje é segunda-feira, a vista privilegiada Enquanto eu tô com a cor de lagartixa Ó, gente, deixa eu mostrar pra vocês Aqui é um centrinho da ilha Vocês tão vendo a fumacinha do pão? E eu tô aqui me arrastando, tá doendo até o fio do meu cabelo, assim, ó De tanta força que eu tô fazendo pra andar Oi, minha gente, que jeito mais maravilhoso de começar um vlog aqui no canal Hoje é segunda-feira, pensa, que delícia Eu vou mostrar pra vocês a vista privilegiada Olha só, gente, olha a cara desta segunda-feira Lorena ali brincando Marcelo tava na cervejinha Pediu pra mim aqui uma caipirinha de saquê Com maracujá e morango E tamo aqui, em Ilha Bela, curtindo aqui ainda A Lorena tá ali, ó, fez uma amiguinha, já já vou lá com ela Tá vendo como tá nublado, gente? Tá nublado Mas hoje, pelo menos, tá abafado, tá gostoso A gente chegou sábado Deixa eu virar a câmera, peraí A gente chegou no sábado, no finalzinho da tarde Porque aconteceu uma encrenca, quem assistiu aí o último vídeo vai entender E desde então tá um tempinho bem esquisito, sabe? Hoje, de todos os dias que a gente chegou, é o dia que tá melhor Tá nublado, ele tá uma névoa, mas tá abafadinho, tá gostoso E eu acho que amanhã melhora o tempo Vamos torcer, né? E aí a gente tá aqui na praia do Perequim, Ilha Bela Vamos curtir por aqui Vou mostrando, trazendo vocês com a gente Começando a gravar na segunda Vamos ver se eu consigo fazer um resumão dos nossos dias aqui Pra ficar um vídeo só, tá bom? Será vlogão, já aviso Gente, alguém saiu da água pro melhor momento, hein? Agora, filha, saiu lulinha, o Marcelo pediu franguinho E uma casquinha de camarão Essa aqui é a casquinha comestível, amor? Ai, que delícia Cadê? Não veio o garfo? Nunca vai coxar um negócio aqui Hum, pode deixar, amor, eu vou mordendo Não, mas eu quero a casquinha, eu quero um negócio Vamos ver se é bom Ó, minhas rarda Elas fazem pá Vamos ver, gente, se é bom Tô com medo de cair no chão e quebrar tudo Hum, hum, hum 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 Hum, hum Hum Hum, hum Gente, estou onde, 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 onde no quarto A gente já subiu já tem um tempinho Tomei banho Lavei cabelo Tem aqui Lorena Murilo deitado Marcelo desceu agora pra buscar nosso lanche Consegui, com a graça do Senhor Jesus Convenceu o Marcelo E o Murilo também, né, Murilo? Hã? Que é sonso? Vamos lá Murilo e o Marcelo são os que mais gostam de sair, gente À noite Não é, filho? Hum, hum Não é? É Por ele, a gente saia todas as noites Né, Murilo? É E aí Ah, gente, eu prefiro sair durante o dia Andar, passear, conhecer Praia Nova E essa televisão tá alta E Aí eu falei, gente, vamos comer hoje no quarto Pede alguma comidinha, alguma coisa, algum lanche E amanhã a gente sai Porque hoje, querendo ou não, né É segunda-feira A gente vai ficar até quinta E estamos tentando ficar até sábado Porque a gente reservou aqui na pousada até quinta Mas o Marcelo quer ficar até sábado Então a gente tá vendo se vaga Algum quarto aqui Pra gente continuar Vamos ver, né Tomara que dê certo Se não der certo, tudo bem Ele falou que tá tudo já alugado Só se tiver alguma desistência Então vamos ver como que é Gente, a pousada é uma graça Eu já mostrei pelos stories Quem acompanha lá no Instagram Viu já como é que funciona aqui Mas amanhã eu vou fazer um tourzinho pra vocês aqui Eu já prometi isso Lá pelo Instagram ainda não fiz Mas é porque a gente sai Quando chega, chega cansado Fica lá embaixo na piscina E aí a gente abagunça tudo, né Quando eu subo, tá o Murilo deitado Alguma coisa aconteceu E aí eu acabo que eu não filmo Mas eu prometo que amanhã eu vou filmar pra vocês Mas a pousada, gente, é uma delícia De todas as vezes que a gente veio De todas as pousadas que a gente já ficou Essa aqui é a mais gostosa Que a gente ficou Em questão de Do lugar, da limpeza, de tudo, sabe? O café da manhã poderia ser maravilhoso Maravilhoso Mas é gostoso Entendeu? Dá pra entender? E é isso Aí o Marcelo agora desceu Pra pegar então Nossa comidinha Já que eu consegui Convencer esse povo A ficar aqui A Lorena tá quase dormindo Vou mostrar a Lorena pra vocês Pera aí Enquanto eu tô com a cor de lagartixa Enquanto eu tô com uma cor de lagartixa Lorena do céu, filha Que cara é essa que você tá Tô com sono Ela tá com sono, gente A gente pediu o lanche, né filha? Não chega nunca Não chega nunca, mamãezinha E ela tá morrendo de sono Também, né Lorena? Você tá na água desde que horas? Desde meio-dia, eu acho Desde... não, meio-dia a gente saiu daqui Desde uma hora da tarde A gente saiu uma hora da tarde Foi pra praia Ela entrou no mar E ficou Só saiu do mar Pra vir pra cá Chegou aqui Ela entrou na piscina E ficou na piscina Até sete, quase oito horas da noite Né filha? E olha só a cor dela Enquanto eu tô com a cor de lagartixa Ela tá com essa cor maravilhosa aí, ó O segredo é ficar na água O segredo é ficar na água? É, né? Porque assim não tem outra coisa É E aí é isso que ela tá falando pra mim Porque ela quer que eu fique com ela na água Safadinha da mamãe Danadinha da mamãe Aí tem um cara aqui deitado, ó Só com o folho no ouvido O pé inquieto do Marcelo O Marcelo faz esse mesmo movimento, gente Muito engraçado E é isso Tô aqui com essa olheira absurda Parece que eu não durmo faz uns 15 dias Tô tipo a Vandinha Mas isso aqui já é meu, gente Não tem jeito, não E... É isso Agora esperando o Marcelo subir com o lanche Pra gente comer esse lanchinho E dormir, descansar Que amanhã tem mais Com fé em Deus o tempo vai melhorar Porque, gente, o tempo não tá... Não tá legal, não Hoje saiu um mormaço A Lorena nessa cor aí que vocês viram É só mormaço Com um monte de nuvem, garoa E ela ficou dessa cor E eu tô aqui, ó Dessa cor Tô meia rosa, né, gente? Mas assim Perto da Lorena eu tô indo boto Ih, a bagunça do quarto Vocês não reparam, não, tá? Não repara Mas o Marcelo acabou de subir com o quê? Só veio três Ah, não Ah, já pode chamar Ah, meu Deus Gente Esse é o do Murilo Que é o hambúrguer X-Bacon É X-Burger Bacon Salada O da Lorena é X-Burger, né, filha? Carne com queijo O meu É Blue Bacon Que eu não sei o que que tem aqui Que eu já esqueci O que que eu pedi É bacon Queijo Carne E tinha alguma coisinha a mais E o do Marcelo não veio Coitado O bichinho tá ligando lá de novo pra reclamar Então a gente vai comer Daqui a pouco ele come o dele Já falo pra vocês se é gostoso Minha gente Vamos voltar pra esse vlog Ontem Depois É que comemos o lanchinho Fizemos o que, amor? Capotamos A Lorena então, né, filha? Nem se fala Ela tava Exausta Porque ela ficou o dia inteiro brincando E depois que a gente comeu o lanche Graças a Deus Não saímos ontem Hoje também não vamos, né, amor? É para Ah, amor Vamos pedir de lado Talzinho Estamos saindo agora Não Gente, quem é vocês Durante as viagens? Vocês querem sair o tempo todo Ou vocês gostam de ficar descansando Bem gostosinho Tal Eu sou os dois Tem dia que eu quero sair Tem dia que eu quero descansar Mas tem um Marcelo e um Murilo Que misericórdia, gente É só andando só Ó, tem uma Swift bem aqui na ilha, ó Eu nunca tinha reparado essa Swift Não sei se é nova Será que é nova, amor? Não sei Que é em julho A gente andou isso aqui toda hora Se bem que a gente não andou isso aqui toda hora, né? A gente pode não perder Pode ser que realmente não Não tinha A gente não percebeu E é isso Agora a gente então Tá indo pro lado norte Toda vez a gente vem pro lado norte A gente prefere as praias daqui E... É isso Vamos ver O tempo hoje tá bem melhor Ó, tá nublado Deixa eu virar pra vocês verem Ó, gente Tá nublado Tá nublado Mas tá quente A gente tá aqui suando E nenhum desses dias a gente tava assim Sabe? Tipo, com mormação mesmo Apesar da Lorena ontem ter se queimado super A gente não nota, né? Que tá tendo esses raizinhos solar aí Mas hoje tá abafado mesmo E tá mais claro Não tá aquele nevoeiro Enfim Não tá com cara de que vai chover tão cedo De manhã a moça que serve o café da manhã lá Falou que saiu um solzinho Mas a gente tava, ó, dormindo Apesar de eu ter acordado quatro horas da manhã Perdi o sono E voltei a dormir que hora que era, amor? Aquela hora? Era umas oito horas, né? O Marcelo acordou Falou, já tá acordado Eu falei, já, já tô acordado Perdi o sono Ai, que ódio Mas aí depois eu dormi de novo Levantamos o sono Toma café E agora vamos aproveitar Ó o solzinho Acho que amanhã vai tá Bem bom o tempo Pena que Quando a gente for embora É a hora que o sol vai tá chegando mesmo A gente já pensou em ficar aqui Mas não tem vaga na pousada Enfim, bora conhecer essa praia nova Que foi o pessoal do hotel que falou pra gente Ó, gente, deixa eu mostrar pra vocês Aqui é um centrinho da ilha É Barra Velha Se eu não me engano é isso que chama E aqui tem tudo, ó Tem farmácia Lá onde a gente tá hospedado também Mas, ó Aqui tem Bradesco Tem Banco do Brasil Ó, Boticário Tem bastante farmácia Tem bastante adega E aí aqui acabou A gente, ó Enquanto eu tava falando com vocês A gente já tava no centrinho Aí aqui começa A beira-mar, ó Se bem que pra lá também tem, né Mas aqui começam os restaurantes Bem legais Ali é um restaurante Que toda vez a gente fala Que quer vir E acaba não vindo Chama Pimenta de Chê Aqui são várias pousadas, ó Na beira da praia É bem gostoso aqui Bem gostoso E bem bonito também Ontem foi aqui que nós estamos? Não, né, amor? Não É, foi pra cá sim, amor Ah, não Foi mais pra frente, né? Ó E o mar é bem calminho Bem gostoso mesmo Difícil praia com onda aqui Quer dizer, tem, né? Mas A maioria é bem tranquila assim Parece uma piscininha Olha essa pousada Que gostosa Cadê? Não era pousada, gente? Não era pousada Ó, gente Aqui é o centrinho Vila Histórica, amor Que tá escrito? Vila, vila É Vila, vila Vila, vila histórica Aí aqui pra cá também, ó Tem um monte de coisa Aqui é noite bomba Aqui nessa praça Sempre tem música ao vivo Pelo menos as vezes Que a gente veio Aqui tem um Um negócio de exposição Museu náutico Que mais? A gente vai trabalhar na prefeitura É Aqui tem um shoppingzinho Ó, com roupichas E pararãs Aí o restaurante que a gente veio Da primeira vez que a gente gostou Primeira vez sempre É, toda vez a gente vem É verdade É esse daqui, ó Olha que lindo, gente A noite ele fica super bonitão Como é que chama, meu amor? Aqui, Ilha do Camarão Aqui é muito bom pra comer, ó Barato Ai, gente Esse restaurante aqui, ó Cheiro verde Uma delicinha É comidinha caseira, sabe? Bem gostoso Barato É Barato assim, né? O preço é bom porque vem um prato recheadão É, pô Ó o sol Ai, meu coração Hoje nós vamos vir aqui Na onde? Hoje que nós vamos vir? Sim Ah, meu Jesus Tá bom Ó Hoje vai ser aqui no Mangiri Aqui, praia Ai, gente É muito perfeito esse lugar Olha lá os pratos Aqui, que o Marcelo tem a ver É, filho Não sendo um caldo ruim Igual aquele do restaurante que nós fomos Quer dizer, ruim não Porque eu não comi Mas vinha num ramecã Ainda bem que eu não pedi Ficar bem brava Para de falar que vinha num ramecã Eu vi, amor Eu vi com meus olhos Ó O solzinho aparecendo Parece aquela Não precisa mesmo Daqui a pouco a gente chega lá na Praia de Abaquara Ave Maria Longe pra caramba Minha gente Ontem foi casquinha de camarão Hoje é de Siri Viemos na mesma praia Aí a gente veio na mesma praia de ontem Que a Lorena fez amizade Ficamos até lá em Simão Perto da Praia do Sino E voltamos Aqui é muito gostoso E aí vamos De casquinha de Siri Marcelo pediu ali, ó Uma manjubinho Molindo também Porque tem uma casquinha de Siri E vamos que vamos Minha gente É o seguinte Já estamos Todo mundo de pão em tomada Agora já é tardinho já São 8h57 E a gente tá indo lá pro centrinho É o cinto Esse carro é fofoqueiro, gente Não bota o cinto não Que você vai ver se ele não Não despiroca aqui, apitando Tamo indo lá pro centrinho Onde que a gente vai comer mesmo? Manjericão Manjericão Agora é a hora da verdade Será que é pão esse manjericão Ou será que não é? Ele é super bonito por fora Tudo, enfim E toda vez que a gente vem A gente fala que vai E acaba desistindo Não vai Não sei o que É, aí a gente acaba gostando Dos que a gente vai E fica repetindo, sabe? Só que a decepção Essa semana foi tanta Que a gente foi num Num restaurantezinho Aí eu vou passar na frente Eu vou mostrar pra vocês Você vai mostrar? Eu vou Eu vou mostrar sim Eu vou mostrar Porque é só isso Eu gostei Pode ser que, né Outras pessoas gostem Por isso que existe um monte De estabelecimento por aí A gente não gostou Demorou mais de 40 minutos Eu acho que eu falei isso Já no vlog Falei Já ficou Ficou mais de 40 minutos Só esperando Quando chegou Chegou uma porção pequena Ruim e fria Mentira, fria não tava Com gosto de nada Sem gosto de nada Não lembrava ninguém E enfim Caro pra caramba Eu achei muito caro Caro pra caramba Deu uma dor no coração De pagar 300 reais Numa conta Que a gente Não gostou Mas enfim É isso Agora a gente tá indo pra lá Tá calor A gente tá abafado Eu tô toda vermelha Tô vermelha O solzinho de hoje Queimou E amanhã vai tá quente Gente Eu queria tanto continuar aqui A gente tava tentando Ver com o pessoal Da pousada Se a gente conseguia Ficar mais uns dois dias Mas os quartos Já tão tudo lotado Fogo viu Mas tá bom Bora lá Vou mostrar pra vocês Se for bom Já vai ficar aí Uma dica pra quem Sempre vem na ilha Gente Olha que lindo Que delícia Ali do outro lado É São Sebastião Quantos barquinhos A gente parou aqui No estacionamento Chegamos Vamos lá Vamos ver se é bom o trem Maravilhoso Gato maravilhoso Vamos minha passarinha Fazendo a foto Minha gente A gente pediu um prato Um peixe Que eu já esqueci o nome Quando ele voltar Eu pergunto pra ele E aí veio um conversinho Junto Vocês estão vendo A fumacinha do pão? Veio É pão caseiro E aqui é um patezinho De catupiry Ervas finas E mais alguma coisa Que ele falou Texto de manjericão Se eu não me engano Vocês não tem noção Tá muito quentinho Vamos ver gente Isso é bom Sério amor Você tá me deixando Mal humorada Se sacudindo desse jeito Pelo amor de Deus Acho que agora é assim Ela vira isso Muito bom Gostou do peixe do filho Gostoso né Olha gente Olha gente Tem um filézinho De peixe aqui embaixo E um molho Com mexilhão Lula Camarão Aí veio alguns vegetais Cenourinha Palmito Vagem Couve-flor Um arrozinho Tá bem gostoso Balmilha Chocolate Paramos para um sorvetinho A Lorena pediu de chocolate Balmilha Isso E o que é? Frutas do Boston Não Floresta do Boston Frutas do Boston Do Murilo Balmilha Cacau E fruta do Boston Também Marcelo Kiwi É gostoso ou merece De kiwi? Balmilha E Morano Morano E o meu Balmilha Cristache E manga Eu sou a única Diferentona Não me julga Marcelo Então gente Peguem vocês também Eu não quero não É chocolate É chocolate Derretido Filha Tá lindo Minha gente Comemos Tava uma delícia Aí a intenção era sair de lá e andar pra fazer digestão Fuxo pra sorvete Pra que Minha gente Agora não tô conseguindo nem andar Ai meu Deus Descabeu bastante Mô E eu tô aqui Me arrastando Tá doendo até o fio do meu cabelo Assim ó De tanta força que eu tô fazendo pra andar Com a barriga cheia E eu tô com a barriga cheia E eu tô com a barriga cheia E eu tô com a barriga cheia Hoje a gente ia pegar mais um diazinho de praia Agora são meio dia Mas não pegamos Porque a dona Lorena Amanheceu com uma reação alérgica Pouca desse tamanho Então tomamos café da manhã Fizemos o check out Já estamos indo embora Estamos na balsa Deixa eu virar pra vocês verem a vista Gente E hoje o dia tá bem mais aberto Ontem também Fez um solão Aproveitamos bastante E aproveitar hoje também né Mas a gente ficou com medo Da Lorena ter alguma reação Achamos melhor ir embora Deu pra aproveitar Por mais que choveu Por mais que teve um tempinho nublado Mas a gente curtiu bastante Tava tudo Esses dias tava bem quente Então é isso Vou mostrar pra vocês Olha isso gente Dessa vez somos os primeiros da Da balsa Primeira fila Olha que delícia Olha a cor dessa água Então é isso Agora vamos voltar Vamos com Deus Vamos lá Vamos lá Tchau, tchau. Ai, minha gente, vocês piscaram e eu cheguei em casa. Vocês piscaram, viu? Porque a gente, olha, foi estrada. Pra voltar é sempre mais cansativo, né? E a gente chegou já tem um tempão. Já passei na minha mãe, já peguei o look, já deixamos o look pra tomar banho, já buscamos o look no banho. Aí subimos, as malas estão aqui. Acabei de tomar um banho. As malas estão aqui, ó, pra gente tomar coragem e desfazer. Lorena foi pro quarto, já foi ficar no cantinho dela. O Murilo também. É engraçado, né? Todo mundo ama viajar, mas quando a gente chega em casa é um alívio, é tão gostoso. A sensação é tão boa que, olha, a vontade que dá é de ficar uns dois meses trancada em casa sem sair. Vocês também são assim ou eu que sou muito xarapinha? Chegamos, como eu falei, foi tranquilo, graças a Deus. Paramos numa... Nesses restaurantes de estrada, quem costuma ir lá pro litoral norte vai saber que é... Onde fica esse restaurante, Vaca Preta. Gente, eu fico... Toda vez que a gente viaja, eu fico assustada com os preços desses restaurantes. Um pão com linguiça, R$40,00. Aí a gente parou, a gente ia comer, né? Porque a gente não tinha almoçado, só tinha tomado café. Mas quando a gente viu os preços, a gente só fez um lanchinho rápido. Comemos uma coxinha, tomamos um suco e aí viemos embora. No fim, acabou que a gente chegou aqui e falou que ia comer alguma coisa e nem comemos. Agora são R$19,40 da noite. Eu estou me preparando psicologicamente pra fazer a nossa jantinha. Psicologicamente, por quê? Porque a gente foi viajar sem fazer mercado, sem fazer nada, né? Então assim, eu tô rezando pra que tenha algumas coisinhas lá dentro da geladeira. A gente já deu uma olhada lá pra ver se tava tudo ok, não tinha estragado nada. O Marcelo jogou algumas coisinhas embora. E na hora que a gente tava vindo, eu passei no mercado, né? Comprei linguiça e pão pra gente fazer um lanche. Porque aí eu falei, não, não é possível não que eu vou ficar com vontade de comer pão com linguiça. Eu vou fazer o meu. E aí é isso. Então, acabei de tomar um banho agora. Acho que eu vou fazer na airfryer mesmo pra não fazer sujeira. Porque a gente tá querendo terminar tudo, comer alguma coisinha. E assistir filme na nossa TV, na nossa salinha. Ou então vir pro quarto também, que é uma boa pedida, né? Mas aí, gente, eu amo ir pra ilha. Foi uma delícia. Vim embora super tristinha, assim, sabe? Porque a gente ainda queria permanecer lá. Mas ainda bem que não fechamos nada com a pousada, nem nada. Porque a gente tava pedindo pra eles, né? Ver se tivesse alguma desistência pra gente continuar. Enfim, mas ainda bem que não pagamos nada. Acabei achando lá um lugar pra gente ficar. Mas depois achamos melhor voltar mesmo. E ainda bem que a Lorena teve essa reação. Na volta pra cá, chegando em casa, ela já tava com a boquinha normal. Tudo certo, graças a Deus. Mas mesmo assim, dá medo, né? A gente não sabe se foi o sol, o que que foi. Se foi o protetor solar, protetor labial que passamos. Se foi, enfim, o camarão que comeu. E aí viemos embora. E é isso, minha gente. Foi mais uma viagem bem gostosa. Cheguei super feliz e fiquei triste lá na hora de vir. Porque eu queria ficar mais, mas quando chega em casa é alegria, né? E é isso, gente. Vamos ver se em breve a gente volta. Aquele lugar é mágico. Eu recomendo pra todo mundo. É muito gostoso. É tudo na ilha, gente. Tudo, assim. É igual... A única coisa que eu tava falando pro Marcelo que, assim, não enche os meus olhos. São as comidas da ilha. Igual a gente foi lá no Manjericão. Tava gostoso. Foi ok. Mas, assim, porque tudo tão... Você espera tudo tão surreal. E aí na hora que vem, vem algo bem comum, sabe? Bem normal. Pelo menos pra gente. E... E, assim, não que não tô falando mal, tá, gente? Tô falando que a gente gosta tudo. A gente adorou o Manjericão. Mas é porque a gente sempre espera muito. E aí vem algo ok. Mas, assim, tá tudo certo também. Ontem a gente foi numa hamburgueria. Bem lá pertinho da... Da pousada. Que delícia a hamburgueria. Só não vou lembrar o nome pra falar pra vocês agora. Mas bem gostosa a hamburgueria. E é isso, minha gente. Vamos para a próxima, se Deus quiser, em breve. E é isso. Vou aproveitar pra finalizar com vocês esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado de passar mais esse vídeo com a gente. E é isso. Não esquece de curtir, de se inscrever. Agora sim, 2023 vai começar, né, minha gente? Logo, logo compra de material escolar. Vou gravar tudo pra vocês, que eu sei que vocês gostam. A gente vai fazer uma reforminha aqui em casa. A gente, que eu digo, é eu, viu? Eu, eu. Lá vai eu me aventurar pra me arrepender depois, no meio do caminho. Mas a gente sempre termina, né? Mas é isso, gente. Já me estende demais. Espero que vocês tenham gostado de passar mais esse vídeo com a gente. Não esquece de curtir. Se inscreve, se ainda não é inscrito. Deixa seu joinha, se você gostou do vídeo. E é isso. Um beijo bem grande. Até o próximo vídeo. E tchau.